Olá aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV pro vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês uma novidade pra mim, game esse aqui que já não é nem tão novo assim, não é nem tão novidade porém eu só tô tendo a oportunidade de jogar ele agora, Mortal Shell, game esse aqui que tem muitos, é... muitas características do Dark Souls aí, né, que querendo ou não, Dark Souls é um game que gerou uma infinidade de games baseados no seu gênero de dificuldade e de jogabilidade e Mortal Shell é um game que realmente atribui muito desses fatores da jogabilidade do Dark Souls é um game que eu já vi alguma coisa sobre, eu não joguei ele aqui ainda, mas vou trazer uma gameplay aqui pra vocês e ter a primeira experiência in-game, beleza? porém, antes de iniciar a gameplay, vocês podem ver aí que eu tô um pouco gripada por intermédio desse frio que tá fazendo aí e gostaria de pedir pra vocês sugestões de games, deixem sugestões aí nos comentários games que vocês gostariam de ver aqui no canal, games que eu já trouxe, games que eu não trouxe ainda só deixar o nome aí nos comentários, que se eu conseguir trazer pro canal, eu vou marcar com aquele coraçãozinho do YouTube pra vocês terem ciência aqui pro futuro virar conteúdo relacionado, beleza? beleza? Então vamos lá, criar um novo jogo deixei em português, a única coisa que eu fiz foi colocar em português, tá? aí, ó, nossa, é muito Dark Souls isso, viu? a tela de loading com a descrição do item vai ter um loadzinho aqui embaixo, mas está na minha frente além do alcance dos familiarizados um limiar exige ser cruzado as carcaças anseiam por sentido aguardando um vislumbre que não deu pra ler não vou pular eita, ó ó, ó, ó que da hora já começa meio esquisito eita, já estamos jogando opa tem que apertar o botão pra correr? tem nossa, ele anda meio parece que está cagado, né? ó, ele está meio meio dura ó, ó eu dou uma esquivada aperto uma vez, ele esquiva se aperto duas ele dá uma giradinha opa tem mapa? não por enquanto não está mostrando nada de estamina solidificar o ser dou a capacidade de solidificar seu corpo a solidificação evita danos causados por ataques mas é facilmente quebrada ao sofrer danos físicos tá LD LT 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 é esse aqui, ó ó esquivar ô e aqui eu solidifico sai, dude ah, eu tenho que brigar com esse mano aqui? ai, meu Deus a mira achei, 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 achei o que é isso, dude? calma ai o que aconteceu? tem um X ali embaixo o que é isso que significa? ah, que eu posso solidificar ah, aquele marcadorzinho ali, ó tá vendo? encheu ai eu posso solidificar beleza então isso aqui é um tutorial vamos lá ah não, é RT, né? tá, então eu corro e dou um RT ah o forte é assim não é por pra frente entendi, entendi, entendi aqui no Dark Souls eu ponho pra frente e aperto de trás não, não beleza ai com certeza vai ter um boss aqui isso aqui já era de se esperar já, né? agora mostra meu life tá, carai sai, dude é, difícil, velho ah, você também se solidifica? ai, trouxa nossa o que aconteceu? me matou? acho que sim, né? é, acho que ele me matou e aí animação veio um peixe nossa, o peixe me engoliu beleza não entendi nada mas vamos seguir é tipo Elden Ring, né? tem um boss logo de cara só que nem no Elden Ring e nem aqui no Mortal Shell eu consegui matar o primeiro boss provavelmente dá pra matar ele será que eu mudo de arma? eu não gosto de Two Hand rastejar ah, se eu parar de ir por pra frente ele para mesmo legal nosso primeiro desafio é escalar um buraco vamos escalando aqui eu não consigo petrificar Mortal Shell já vão vir os créditos agora? nossa, é um puta buracão, velho nossa, mas por que isso, velho? opa cansou? não consigo petrificar não consigo petrificar mas já vamos sair em em Fire Keep Shrine aqui olha o meu life carinha quase não aguenta não aguenta com a espada posso voltar? não legal o que é isso? o que é isso? opa tomei o bugado a esquivada consome pouca vitamina opa opa já está com o target habitar carcaça desconhecida como assim? nossa, eu coloquei armado não, ele tomou nossa, ele toma posse do cadáver ah, ilegal carcaça habitada carcaça desconhecida um homem é mais do que uma vestimenta ah, mas eu ainda tenho o poder de petrificar ainda tá, mas por que que eu tomei o corpo do bicho? não entendi fogo beleza peguei aqui um item adquirido dois pilho do mundo beleza o que é isso aqui? uma placa animaçãozinha tô vendo algumas eu tava vendo algumas pessoas andando sentir instinto pegar vislumbre da furtividade da futilidade tá bom nesse momento a gente não vai saber muitas coisas, né? com relação aos itens item adquirido alaúde simples resto de tar alaúde é um um violãozinho opa tem outro baú aqui ó monstro monstro toma sai nossa minha estamina acabou ai caralho ah eu não tenho mais o poderzinho de encher meu life caramba eu encho meu life tipo tomando hit eu tenho que me solidificar é isso ah eu não tenho mais a insígnia cogumelo nocivo conforme geralmente confundido com um depósito de tar ah uma mecânica é passar rastejando vixi monstros muitos monstrinhos ali ai vem bicho não um só ai nossa o bicho me pegou me matou velho nossa eu saio do ah eu saio de dentro do bagulho não ah eu morri agora ah se eu for calmo o bicho não vem nervoso pra cima de mim ai trouxa opa é que eu não tenho defesa né nossa o bicho me deu poison velho eu não tenho defesa minha defesa é usar a solidificação opa outro bicho aqui tem que ficar esperto que ele dá o ataque dele de pular em cima de mim nossa cuzão velho consigo entrar de novo consigo carcaça recuperada só que é meio que eu saio mas eu consigo entrar de novo entendi isso provavelmente deve ter uma condição né deve ter um tempo ou tipo não pode ter bicho perto deve ser alguma coisa porque senão porque senão eu saio dibro o monstro e entro de novo então eu volto com o life cheio ó mais bicho então tipo as fases são meio que passam pelo pelo tunelzinho olha se onde o sangue é derramado vem dude você também vai pular pra se avançar em mim opa morreu este morreu vejo ali o a caça morta tem mais dois ali opa eu tô errando não é isso que eu queria fazer era isso matei um e matei o outro beleza insígnio espectral aquela questão de familiaridade que eu não entendi ainda isso aqui é tipo o item opa pelo bicho aqui consigo dar um backstab nele ai morreu tomou um plunge ataque olha o outro aqui vem dude vem 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 opa opa se eu der uma sequência de 3 hits eu mato aquele ali esse não opa esse aqui esse jogo é mais sobre saber a hora de bater tá ligado é mais sobre saber a hora de olhar eita eita porra copeu pegar esse aqui sentado ainda opa olorei 2 3 espera estamina pulão porra ficou com medo foi eu só não sei como que eu encho minha vida ainda bandoleiro ali no chão álcool álcool destilado nas piores condições possíveis bom mas jovens demos uma andadinha aqui chegamos em algum em algum ponto a jogabilidade é interessante gostei acredito que eita eu errei o hit acredito que eu vou continuar jogando gostei da jogabilidade gostei da da proposta e eu vou querer entender onde isso vai dar vocês já conheciam Mortal Shell acredito que já como eu falei anteriormente não é um jogo tão novo já é um jogo um pouco mais antigo mas eu não tinha jogado ainda e gostei bastante olha o bandoleiro vamos matar mais essa turma aqui e tá bom nossa ele me deu uma pancada eu morri nossa ele me deu uma pancadona que eu não esperava e eu morri direto ou seja eu só consigo sair uma vez do bicho nossa eu não esperava que ele ia me bater rápido daquele jeito que safado devia ter encerrado o vídeo antes beleza então já esse meu vídeo de hoje é isso se vocês gostaram do vídeo já deixa o like se vocês não forem inscritos no canal TVAV por favor se inscreva é de grátis não paga nada e você me ajuda muito nossa só de onde eu voltei tiver alguma sugestão de game que você gostaria de ver aqui no canal do TVAV por favor deixa aí nos comentários eu gosto muito dos comentários de todos vocês e se for um game que eu consiga trazer aqui pro canal com certeza eu vou deixar a marca do coraçãozinho lá nos comentários pra vocês estarem cientes beleza tiver alguma dica de Mortal Shell ou algum outro jogo deixa aí também nos comentários por favor beleza então é isso aí eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui muito obrigado por tudo muito obrigado por todos olha meio que eu dou uma saída do corpo e até o próximo vídeo jovens valeu